12h20 boa tarde pra você da zona leste que já está em clima de aquecimento para mais uma edição do agora é festa marcelas mas já preparou seu passo musical eu estou ensaiando ostensivamente estou ensaiando samba, pagode, estou ensaiando foto, vou dar um show. Quero só ver Marcelo Asma. Mas é lógico como sempre. Eu vou ficar só mirando lá. Sabe quem vai tocar também no Agora Festa esse sábado? Grupo Timidez. Timidez do samba Marcelo Asma. Timidez do samba que você conhece agora aqui na tela do programa da comunidade. Coloca aí diretor. O sucesso está de volta na zona leste. O Agora É Festa vai agitar geral a Avenida Itaúba no Jorge Teixeira. Dia 28 de março você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e nos intervalos o DJ tocando os maiores sucessos. Agora É Festa. Agora É Festa. 28 de março na Avenida Itaúba no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Gostou? Eu gosto muito dessa locução, dessa chamada, Marcelo Asma. Sabe quando o Julinho coloca assim, posta a voz e diz Agora É Festa na Zona Leste. Mas não é que é bacana? Não é que é legal? Sabe quem vai estar lá? Tu sabe quem vai estar lá? Claro que eu sei, Marcelo Asma. Timidez do samba na tela do Agora. Solta aí diretor. Agora é Festa com o Grupo Timidez. Já te falei Eu não vou mais ficar te esperando Gata, você tá vacilando Tô dando um toque Será que você não vê? Eu tô carente Precisando de carinho Não dá mais pra ficar sozinho Não tenho mais tempo a perder Já te falei Eu não vou mais ficar te esperando Gata, você tá vacilando Tô dando um toque Será que você não vê? Eu tô carente Precisando de carinho Não dá mais pra ficar sozinho Não tenho mais tempo a perder Vou curtir a noite Vou curtir a noite até o dia amanhecer É isso aí, nós do Grupo Timidez vamos estar participando do Agora é Festa na Zona Leste Será realizado no dia 28 de março na Avenida Itaúba Conto com você, Agora é Festa com o Grupo Timidez Já te falei, eu não vou mais ficar te esperando Gata, você tá vacilando, tô dando toque Será que você não vê que eu tô carinho? Se precisando de carinho, não dá mais pra ficar sozinho Não tenho mais tempo a perder Vou curtir a noite, a noite Vou curtir a noite até o dia amanhecer Vou curtir a noite, a noite Vou curtir a noite até o dia amanhecer Vou curtir a noite, a noite Vou curtir a noite até o dia amanhecer No Agora é Festa! Vou curtir a noite, a noite Vou curtir a noite até o dia amanhecer É isso aí, gostou, Marcelo Asmar? Gostei mesmo! Timidez no samba confirmado, 28 na Avenida Itaúba A partir das 6 da tarde eu já vou estar por lá Eu não, eu vou estar aqui de plantão ainda Mas depois eu vou pra lá Depois você corre pra lá Você sabe que eu tenho que estar lá cedo, né? Exatamente pra falar com você ao vivo Trazendo as informações direto da Zona Leste E depois, ó, em seguida acabou Acabou aqui o nosso plantão A gente vai estar lá chegando, chegando Acabou o programa da comunidade 12h24, curta mais timidez do samba Amanhã a gente volta Tchau, gente, até amanhã! Agora é Festa com o Grupo Timidez! Já te falei Eu não vou mais ficar te esperando Já tá você, tá vacilando Tô dando um toque Será que você não vê? Eu tô carente Pressando